Fala galera do canal, beleza com vocês? Juliana Abelha aqui galera, juntamente com a minha esposa Cátia pra mais um vídeo aí pra vocês E hoje a dica vai ser sobre revisão e transferência de enxames de captura, que foi capturado A gente mostrou aí, que foi debaixo da barraca da bagunça, que é onde a gente derrete quadro, favos velhos É onde a gente imuniza nossas caixas, tem vídeo em nosso canal também E aí entrou, né, alguns enxames aqui, hoje a gente vai fazer duas revisão aqui, transferência, né, pra caixa padrão Elas entraram em um núcleo, né, a gente fez a transferência ali, pros quadros certinho, colocou lâminas de cera, né Alguns eu acho que a gente colocou até a tira E aí a gente vai ver se esses enxames já puxaram essa lâmina de cera Se a rainha tá com postura já nesses, nesses favos E aí a gente vai transferir já pra caixa padrão de 10 quadros A gente trouxe a caixa padrão aqui, ó Né, com 5 quadros de lâmina de cera, né, cera alviolada Lembrando que a gente tá aí numa, seja no final de uma florada, início de primavera aí Mas a gente tem uma, é, a florada principal nossa aí, ela já tá se findando aí E aí a gente vai ver como que tá esses enxames, né Lembrando que quando a gente não tá em um período que tem a florada, bastante pólen na natureza A gente entra com alimentação artificial pra dar um apoio nessas capturas Enxame que a gente tá formando Então assim, é bom vocês acompanhar o nosso canal aí Se você não é inscrito, se inscrever, né Olhar os outros vídeos, né Vídeo de intercalação com lâmina de cera nas capturas A alimentação que a gente usa Tem todos os vídeos aí, já no nosso canal aqui Preparado pra vocês aí que tá iniciando Pra até vocês aí também que tá na apicultura Tem várias informações aí, beleza Então vamos abrir o enxame aqui A caixa Vou bater uma fumacinha de leve, né Vou bater uma fumacinha de leve Lembrando, 20 centímetros Fumaça fria, né Esse enxame tinha uma quantidade de abelha bem interessante Né Ó, vamos bater aqui Tem bastante abelha Bastante abelha, né Ó, que bonito Né, parece que nem tinha, né Vamos olhar essas faras já, né Pelo que eu tô vendo aqui, puxaram cinco faras já, né Gente, já tá na hora da transferência mesmo Vamos lá, pro polizarro tá agressivo, né Tá agressivo Bastante, ó Tá um quadro bonito, né Bonito Tá maduro pra nascer já, tá Até no canto aqui, ó Elas colocaram Colocaram, é Então, a gente vai transferir, tá Vai transferir Lembrando A gente vai estar olhando também A data que foi feita A transferência, né Dos fadozinhos Que a gente não tinha fado Dentro desse Desse Número Né Vou jogar dois quadros pra cá Dois quadros pra cá Que eu vou ficar com três Vou jogar a sequência, tá Aquele último papo que eu mostrei pra vocês aqui Vou colocar aí na sequência Esse aqui, ó Diz Diz Tchau A CIDADE NO BRASIL o que é isso? no meio do lado está puxado o que é a raiz? o rai é o rai é o rai São bem agressivos, né? É, essas estão bem agressivas, a agressividade dela já, é que elas saíram bastante de dentro aqui está a caixa, a posição que está voltando, aqui a gente já vai fazer a transferência e a gente vai colocar uma tela, uma tela de ovada invertida aqui no dia da transferência. A gente não vai demorar para fazer essa transferência, vamos colocar uma ovada aqui para o lado para juntar o ovinho normal, agora elas vão ver que ela tem espaço para crescer. Lembrando que a gente faz a substituição da rainha se for um enxame, a gente vê que ele não vai desenvolver bem, não vai ter um desenvolvimento bacana, a gente faz a substituição da rainha. Para fazer a substituição da rainha, você pode fazer de dois metros. Um metro de modo puxada natural, você pegar, tirar essa rainha aqui, pegar um quadro de cria aberta, de um enxame que você acha legal, um enxame que você acha legal e já fazer a introdução desse quadro nessa comédia, depois de 36 horas de você ter tirado essa rainha. Você tira todas as raleiras que tiver nesses cinco quadros ou dez que tiver aqui e já introduz esse quadro com o quadro desejado. Beleza? Tem também, quando a gente faz a produção de rainha, eu só venho aqui, retiro ela, faço a introdução de realeira, princesa ou até a rainha mesmo. Beleza? Então agora a gente vai para o outro enxame. Já deram uma sossegada, já está tudo aqui entrando. Vamos para o próximo. A gente já erregou a caixa aqui, com dez quadros. Aquele dia, esse enxame aqui estava mais populoso. E aí, o que vai? E aí, o que vai? A gente vai transferir esse aí agora, botando a fumacinha, aquela lá no dia que a gente veio, ela tava um pouquinho mais fraca, não era? Aquela tábua estava maior. Com certeza ele já chegou na fase de 5 quadros também. Ela tá colando na tampa. Colando na tampa. Se ela tá colando na tampa é porque ela não tem lugar pra puxar a cera mais, né? Estamos perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Não pode acontecer, né? Vamos pegar a sequência aqui e tirar esse do canto primeiro. Enquanto ele não vai... Se enxame nesse período, vou tirar esse do... mais do meio aqui com jeitinho pra não acontecer acidente com a rainha, né? Essa postura tá mais bacana, ó. A postura tá mais bonita, ó. Fechadinha. Vira pra cá, amor, pra eles verem. Olha que lindo. Essa rainha, ela tá com uma apresentação melhor. Vamos colocar aqui, ó. Aqui que eu vou colocar o outro na sequência, né? Postura até no canto. Postura até no canto, né? Aí, ó. Último quadro, elas estocaram mel. Isso é um bom sinal. Bastão de mel estocado. Vou colocar isso no ladinho dele aqui. Vamos colocar agora também o... em sequência. Esse aqui é o papo que a gente colocou aqui, ó. Né? Aí a gente troca ele depois também. Pavo torco, né? Pavo torco. A gente faz a... A gente faz a... A instituição dele depois. Sabe? A gente vai ter que tirar esses pedacinhos, né? Do lado, né? A gente fez um pavinho do lado, que você não gosta de deixar. É, tem uns pavinhos aqui, ó. A gente vai dar uma... Quebrada ali. Música A postura da rainha tá do jeito que eu gosto. Música É uma condição boa pra ela agora, né? Sim. Música É umas florzinhas ainda e dá pra elas puxarem cera ainda. Gostam? Porque eu até mostro aqui. A rainha tá com a postura no canto aqui, ó. Tá bom. um sinal e aí o enxote no centro concentração de temperatura não vou intercalar nenhum quadro nesse caso aqui tá já vou é só vou dar uma chegadinha pro lado aqui ó tem uns quadro mais velho aqui ó tampa daqui a pouco elas estão mais tampas essa aqui do lado ó essa aqui do lado a gente transferiu não fez o vídeo não foi foi já colocamos ela aqui também trabalhando uma aqui outra aqui outra lá e a outra tava em cima do telhado a gente já levou pra piária gente aqui como é às vezes na beira de casa aqui assim não é na beira da casa mas sempre passa na gente aqui né então a gente já vai vai deixar aqui uma semana né até elas elas vão propulsar esses quadros logo em seguida a gente já leva a piária tá quando a gente for transferir eu vou mostrar para vocês a forma que a gente transfere tá que a gente vai transferir por uns uns 500 600 metros de de distância só beleza então se você gostou deixa o like caprichado se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda gratidão a todos que estão acreditando nosso trabalho a gente vai mostrar para vocês a outra eu não vou mostrar porque as abelhas já estão bem agressivas aqui já fizemos duas transferências então tem muita briga mas a gente vai mostrar também na hora que tiver já numa piária beleza sucesso tamo junto aí um abraço do Juliana abelha qualquer dúvida deixa nos comentários sucesso a todos aí